Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Matheus Kayser, estou viajando nesse exato momento e por isso mesmo eu preparei um vídeo bem legal para vocês, porque muita gente me pede, Matheus o que é que você carrega na sua mochila, quais acessórios, quais periféricos, quais notebooks, tablets, computadores, celulares, enfim, me fala aí e nesse vídeo eu vou te mostrar tudo o que tem na minha mochila de tecnologia, bem legal, vem comigo! Bom pessoal, essa aqui é a minha mochila, uma mochila da Nordwag feita para fotógrafos, então ajuda bastante pessoas que precisam transportar seus equipamentos como câmeras, lentes, microfones e afins. Eu não sou fotógrafo, mas trabalho com audiovisual, eu sou radialista por formação, criador de conteúdo por profissão e aqui está, essa mochila é muito legal, cara, feita totalmente de couro, com garantia vitalícia, esse é um dos motivos pelo qual eu peguei ela e muito, muito, muito bem acabada, já usei bastante, tá? Muito confortável também, eu acho que é uma mochila que tem um custo-benefício interessante, porque tem garantia vitalícia, é toda de couro, muito bonita, a minha aqui é na cor café, para quem se interessar e parece que a cada ano que passa ela fica mais cara, não sei como é que estão os materiais aí, a matéria-prima, mas isso aqui é uma obra-prima. Vamos lá, por ser de fotógrafo, assim que a gente abre ela aqui, eu não vou perder muito tempo com a mochila, né? Porque a gente quer ver o que vem dentro, tá? A gente tem esses compartimentos aqui, onde eu posso remover, tá? É velcro aqui, então eu posso tirar isso aqui, isso aqui são divisões para você poder colocar suas câmeras, lentes e afins e conseguir fazer com que nenhuma lente bata na outra, tá? Eu, como vou fazer uma viagem agora para a Europa, eu vou fazer só um uso simples, então eu vou colocar só uma aqui para poder dividir alguns dos itens, mas às vezes nem é necessário, eu até tiro esses compartimentos e por padrão acho que vem mais um ou dois, esse daqui, que estão explorados aqui pela minha casa. De qualquer forma, vamos lá, começar pelo primeiro item, que é esse carinha aqui, um carregador multiportas da Baseus, carregador esse que, vamos lá, tem 100 watts, será que pega no reflexo aí? 100 watts, gosto muito desse carregador, eu pego padrão americano porque eu faço muitas viagens para os Estados Unidos e acho mais fácil pegar aqui e, claro, levar comigo um adaptador, porque daí eu só coloco aqui e está pronto para o padrão brasileiro, eu utilizo ele aqui no meu escritório todos os dias e gosto muito desse carinha aqui, ele tem duas portas USB tipo C, carrega rápido Macbook, Notebook, iPad, iPhone e por aí vai, duas outras portas USB do tipo 3.0 ou 3.1, enfim, eu não utilizo tanto e aqui está, um belo carregador que, se você tiver afim, você pode pegar já com um plug brasileiro, eu vou deixar o link aí na descrição, comprei no Aliexpress, não fui taxado, vale muito a pena, eu até estou estudando pegar um segundo desse aqui para deixar esse aqui sempre na minha mochila, mas esse aqui, toda vez que eu viajo, eu tiro da minha tomada aqui e coloco aqui já nesse primeiro compartimento. Vamos colocar aqui os outros acessórios que são cabos justamente para colocar aqui nesse carregador. Vou começar por esse cabo aqui que é muito legal, também da Baseus ou Baseus, enfim, que é um cabo que tem uma telinha e tem potência, tá? Ele transmite até 100 watts e ele transmite aqui, né, para a gente, por essa telinha, quantos watts o carregador está passando. Então, para testar tanto a velocidade de carregamento como também do carregador, eu utilizo esse cabo aqui, que é um cabo grande, acho que tem 1,5m, 2m e me serve muito bem. Vamos colocar ele aqui, ó, então parte de carregador aqui, ó, está tranquilo, mas ainda não estou satisfeito. Outro cabo que eu julgo muito importante é esse carinha aqui, também da Baseus, não é um vídeo patrocinado pela Baseus, mas eu gosto muito dessa marca, tem várias outras, mas esse cabo aqui é muito legal porque ele é grandinho, tá? Ó, USB 3.0, mas USB tipo C, então ele é aquele cabo salva-vidas, tá? Eu não utilizo ele tanto, mas eu sempre levo ele porque, ó, ele tem as três pontas e rápida, tá? Ó, ele carrega rápido USB tipo C até 100 watts, Lightning para iPhone 20 watts e micro USB até 18 watts, muito, muito, muito bom. E aqui o A, né? Ele também é USB tipo A e USB tipo C, gosto muito e é um cabo obrigatório nas minhas viagens, é aquele cabo que salva a vida de todo mundo. Putz, esqueci meu cabo, você tem? Eu tenho. Pode falar comigo que eu tenho e tá aqui e ele vai ficar aqui guardadinho. Outro cabo que não pode faltar é do meu Apple Watch, aqui não tem erro, esse aqui é do Apple Watch Ultra, por isso que ele tem esse revestimento aqui, tá? E é isso, tá? Eu vou colocar ele aqui, os cabos eu vou deixar eles todos aqui. Claro que também temos outro carregador por aqui, esse carregador é muito legal, aqui, ó, partes antiderrapantes. E aqui eu tenho também do Apple Watch, tá? E também uma base sem fio para carregar fone de ouvido ou mesmo celular. Esse aqui eu acabo utilizando só de vez em quando, ele tem entrada USB tipo C, ele também tem LED, eu já falei sobre ele aqui no canal algumas outras vezes, mas é isso, funciona bem, a gente guarda ele aqui, ó, e ó, fica guardadinho, bonitinho. Ainda não acabou a parte de carregamento, eu, é claro, utilizo esse carinha aqui. Esse nem fica na minha mochila, porque eu já vou direto para o aeroporto com ele, que é a bateria MagSafe, eu adoro, embora a bateria do iPhone seja boa, esse carinha aqui para viagens é essencial para mim. E eu gosto muito, utiliza a original, mas tem várias opções aí no mercado, como da Basel. Eu até demonstrei aqui, ó, no meu Instagram, uma, não sei se foi da Basel, Zil Green, enfim, alguma marca oficial boa e que eu recomendo também, porque além de ser uma MagSafe, também é uma bateria externa onde você pode plugar outros itens, outros cabos e por aí vai. Esse aqui é o único que carrega rápido no MagSafe, então gosto muito. E não é nem por carregar, é sim para manter a carga, então é excelente. Também vou levar aqui um hub, dessa vez daí o Green, esse hub é muito bom, muito rápido, ponto USB tipo C, porque eu vou estar levando um dispositivo com USB tipo C, e aqui eu tenho tudo, entrada HDMI, VGA, Ethernet, cartões SD, seja micro como SD comum, e também aqui, ó, fone de ouvido ou microfone e até algumas USB do tipo 3.0. Esse hub aqui é show de bola, recomendo, tá? Não é aquele que fica plugadinho direto no MacBook, por exemplo, mas para mim é ideal porque esse aqui eu vou usar num iPad que eu estou testando, que eu ainda estou em dúvida se eu levo o iPad Pro M2 ou o iPad de décima geração, mas bora continuar aqui o nosso vídeo. Esse aqui é o cabo do meu iPhone, tá? Dessa vez é só para ter mesmo, vou colocar aqui. Eu já estou com vários cabos, mas quanto mais melhor, certo? Eu acho que ficou faltando também, né? Eu coloquei cabo USB tipo C do Apple Watch, aquele da Baseus 3 em 1, e agora nós temos um específico para o iPhone por aqui, mas tem mais um que eu vou colocar, depois eu mostro para vocês. Bom, para carregar tudo isso eu também levo essa bateria também da Baseus, a Baseus me mandou, tá? Isso aqui eu mostrei lá no meu Instagram, muito legal, essa bateria é de 100 watts. Ainda tenho que carregar ela porque ela está com 63% de bateria, mas é show de bola, olha só, duas entradas USB tipo C, duas 3.0, carrega até Macbook, isso aqui é muito, muito, muito bom, e são 20.000 mAh, cara, tá? Até escrito aqui. Gosto demais, olha só, perfeito, encaixa aqui, tudo certo. Eu poderia também guardar essa bateria aqui, tá? Para um fácil acesso, então eu vou até deixar aqui, porque caso eu precise, não preciso tirar nada aqui, eu vou colocar aqui em cima, muito bom, tá? Bom, quem me conhece sabe que eu utilizo o iPhone 14 Pro, mas não será esse carinha aqui que eu vou utilizar nessa minha viagem, eu estarei testando agora o iPhone 14 Plus, então eu já passei meu chip para ele hoje, só estou fazendo o backup final aqui desse iPhone para passar finalmente tudo para o iPhone 14 Plus e começar a utilizar ele a partir do momento dessa viagem, aproveitar para tirar umas fotos e falar mais sobre a bateria que promete ser incrível. Esse carinha aqui então vai ficar de fora. Então seja bem-vindo, iPhone 14 Plus, estava com saudade de uma tela maior, cara, isso aqui é muito bom, e bateria para mim em viagem é essencial, e eu estou utilizando essa capa da Benski, que eu adoro, já falei sobre eles em diversas outras oportunidades, é uma capa que imita a traseira original do iPhone, essa aqui está imitando a traseira do iPhone 13 Pro, cinza espacial, cor preta, enfim, agora nós temos a Space Black, tá? Mas a cor original do iPhone Plus é aquele azul mais clarinho, eu não gostei tanto, prefiro essa capa que imita a traseira, protege a lente, é anti-impacto, cara, é muito boa essa capa aqui, é sensacional, e o iPhone também promete ser muito bom, eu testei rapidamente, fiquei devendo um vídeo um pouco mais elaborado para vocês, então cá estou eu para testar, e essa capa também tem link aí na descrição, muito boa, da Benski, adorei. E vou deixar ele aqui, por enquanto, para continuar colocando as nossas outras coisas. Outro celular que eu levo, pessoal, é esse aqui, o Galaxy Z Fold 2 da Samsung, que é aquele celular que vira tablet, que é um celular dobrável, esse aqui é o Z Fold 2, tá? Já tive a oportunidade de testar o Z Fold 3, e o Z Fold 4 ainda não, mas enfim, esse carinha aqui eu adoro, tenho bastante espaço nele, disponível para baixar filmes e séries, e também tem o meu WhatsApp comercial por aqui, então eu sempre levo ele nas minhas viagens, que vale a pena, vou colocar ele aqui, fica bonitinho já os dois, mas depois eu tiro eles daqui, porque eles não vão ficar aqui. Antes, pessoal, vou até tirar já, só para ilustrar, né? Eu vou colocar aqui então uma calça, porque sempre que eu estou no aeroporto, eu gosto de trocar de roupa, assim, quando eu vou fazer uma viagem internacional, como essa que eu vou fazer, então eu vou colocar a calça aqui, cabe muito bem na mochila, ótimo, perfeito, e é isso aí. Também irei levar a melhor cueca do mundo, que é a cueca da Insider, não vou dar muitos detalhes aqui, mas essa cueca não enrola na perna, é excelente, eu adoro, tenho várias essas na minha mala já, óbvio, e cara, eu utilizo isso aqui há muito tempo, e é perfeita, cara, vai por mim, Insider, ele tem até cupom, Matheus Kays aí, rolando para vocês, está aparecendo na tela, vai que tem alguma promoção especial, veja a opção de desconto, quanto dá, porque, cara, a cueca é demais, não só a cueca, como essa camisa que eu estou utilizando, e as outras que eu vou colocar aqui também, porque vai uma camisa da Insider por aqui também, que é aquela camisa que não amassa, não desbota, não precisa passar, tem regulação térmica, é excelente. Tá aqui, eu vou utilizar uma de manga longa, essa aqui é a Tech T-Shirt, eu adoro essa aqui para viajar, porque faz frio, e ela é muito, extremamente confortável, tanto a comum, a Tech T-Shirt normal, como essa daqui, que é a Long Sleeve, que é igual a essa daqui, maravilhosa, perfeita, curto demais, e como eu falei, tem cupom de desconto aqui, e é excelente, muito, muito, muito bom. Aproveitando que aqui está um pouquinho mais foco, vou até guardar aqui, os meus óculos de sol, que não são óculos quaisquer, porque esse óculos aqui, é da marca Bose, e para quem conhece a Bose, é uma marca de áudio fenomenal, e esse áudio aqui, esse áudio não, esse óculos toca música, e é muito legal, muito massa, ele tem esse calumbinho aqui, mas cara, é show de bola, eu curto muito, a qualidade desse óculos aqui, eu vou deixar ele assim, beleza, acho que está, está tranquilo, vamos ver, é, está tranquilo aqui assim, está maravilhoso, está perfeito. Outra coisa que eu vou colocar aqui, pessoal, é esse fone de ouvido, o fone eu guardo em outra posição, eu vou pegar esse da Samsung aqui, porque ele encaixa melhor na orelha, para quem quer dormir, então, se eu quero colocar a minha mão na orelha, para me apoiar, para dormir, esse fone é um pouco melhor que os AirPods Pro, de segunda geração, que é o meu principal, mas eu vou levar esse aqui, porque vai que eu acabo utilizando, tá, então, está aqui bonitinho, mas como eu falei, os AirPods Pro de segunda geração, são os meus fones favoritos, e eles vão até aqui, como fones rápidos aqui, como rápido acesso, isso aqui eu vou fechar, e só abro depois. Por fim, pessoal, uma das coisas que eu vou levar também, olha só, é esse carinha aqui, que eu ganhei no evento da Huawei, e foi muito bem-vindo, vou utilizar no meu Z Fold 2, já que ele é USB tipo C, e isso aqui é uma câmera 360 graus, que permite fotos como essas, que vocês estão vendo, e as fotos ficam show de bola, ficam fenomenais, eu curto demais usar esse carinha aqui, é um acessório muito, muito, muito massa. Esse aqui eu posso guardar no, porta cartão SD que tem aqui, então fica mais fácil para mim, e como vai ficar apoiado direto aqui, na camiseta, não vai ter nenhum problema, isso aqui é muito legal, pessoal. E aqui praticamente está tudo certo já, vamos fechar aqui, tudo certo essa parte, agora falta colocar algumas coisas aqui, eu vou pegar os meus passaportes, eu tenho dois, um que é só de visto e tudo mais, então vou colocar aqui, vamos fechar, então meu passaporte já fica aqui, meu AirPods também fica aqui, vou pegar esse SSD externo aqui, da SanDisk, que eu adoro, que tem vários arquivos aqui, importantes, para eu poder utilizar com o meu notebook, ou mesmo com o iPad, que eu for levar, então fica aqui fácil e rápido. e aqui nessa parte, eu vou colocar os demais acessórios aqui, vou pegar aqui uma necessaire, com cuidados pessoais, higiene, então cai bastante coisa nessa mochila, e até mesmo eu vou levar um tripé, esse tripé aqui, ele é flexível, deixa eu tirar minha mochila aqui de lado, então esse tripé é muito bom, porque se eu precisar gravar qualquer outra coisa, ele funciona tanto para a câmera, não vou levar nenhuma câmera nessa viagem, mas olha só, posso colocar o celular aqui, até mesmo fazer teste de câmera, é muito legal, então é um tripé que eu recomendo, eu não sei, eu acho que eu ganhei esse tripé, eu vou comprar alguma coisa, nos Estados Unidos, mas é muito legal, deixa alguma opção viável, aí no AliExpress, caso alguém esteja interessado, beleza? Como ele é flexível, é fácil de guardar também, sem nenhuma dificuldade, tá aqui, e aqui nós temos um espaço, para notebook, eu vou guardar primeiramente um iPad, tem até um folheto aqui, é folha de vacina, ou é nota fiscal de algum produto que eu estava levando, para não ter perigo na aduana depois, está aqui então, coloquei o iPad Pro com chip M2, com a capa teclado, que eu adoro, tem vídeo sobre ele aqui no canal, bom, separei aqui mesmo o iPad Pro com chip M2, lembrando que você pode adquirir esse iPad, ou qualquer outro produto da Apple, com a galera da PMG Imports, PMG Eletrônicos, que é uma loja de amigos meus, então é super confiável, eles não tem o WhatsApp, mas vocês podem contatar eles, direto aqui no Instagram, super confiáveis, eu indico, tem até eu aqui, já visitei o escritório deles, tem aqui o meu destaque, e vocês podem comprar diretamente com eles, presencialmente, ou mesmo, fazer uma cotação, porque eles entregam para todo o Brasil, fica a dica, fica a recomendação, tanto iPad, como Apple Watch Ultra, iPhone, ou qualquer outro produto importar, e para finalizar aqui nesse espaço, eu vou colocar a minha garrafinha, que é a garrafinha que eu mais utilizo, da Coleman, eu tenho garrafa da Stanley também, mas essa aqui é melhor, porque eu posso segurar assim, e também conserva mais tempo gelada, e eu usava com o bico canudo, mas agora eu estou utilizando com esse bico aqui, porque eu acabei preferindo, então vamos colocar aqui, está aqui, e a mochila está praticamente pronta, ou melhor, está pronta, só faltou mesmo eu guardar, uma coisinha muito especial, que é um AirTag, caso eu perca essa mochila, então eu vou colocar um AirTag aqui, em algum dos bolsos aqui, vamos fechar esse bolso, certinho, fechamos, vou pegar também os E-Fold 2, que ficou faltando, e está aí, essa é a minha mochila Tec, esse vai ser meu celular, da viagem, e esse vídeo ficou bem legal, tem link de tudo na descrição, para vocês, a maioria dos itens é a do AliExpress, alguns eu comprei nos Estados Unidos, outros eu comprei aqui no Paraguai, ou em viagens, que eu fiz pelo mundão aí fora, e é isso aí, valeu pessoal por ter acompanhado, eu sou o Matheus Kays, curtiu já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, habilita o sininho das notificações, se inscrevendo no canal, e eu vou ficando por aqui, me siga nas redes sociais, tem Twitter, tem Instagram, tem somente no Instagram agora, para me acompanhar nessa viagem, embora não seja um blogueiro, de lifestyle, eu vou demonstrar algumas coisas, que eu achar legal por lá, valeu pessoal, até mais, tchau, tchau, fui!